O clima de tensão vai tomando conta. Aquela emoção que é fora, aquela emoção que desembarca, que sai do coração, toma o corpo inteiro. E você em todo o país vai se aguentando. Eu sou flamencista nas duas partes, todos no jogo, um no distrito. Era uma mata, que nessas matas que se encontram por aí, nada, casa nenhuma, só tinha uma moradiazinha de Taipo. Ele se arranchou e tal, por ali, foi botou o nome de Flamengo. O que botaram o nome do Flamengo era o lugar, né? Mas não sei se ele era flamenguista. Aqui, em geral, todo mundo é flamengo. Eu comecei a ser flamengo quando eu era criança. Eu gosto do Gabriel Barbosa, que é o Gabugou. Quem mora no Flamengo acaba sendo flamenguense e quem é torcedor do Flamengo acaba sendo flamenguista, né? Minha família, mais de 90% é de flamenguista. O Flamengo também, morar aqui também é muito bom. É um local bem tranquilo. Aguindo! A mistura é nova! A mistura é nova! Tá bom aí, um pouquinho já, porque não pode não, né, se os coritianos assistirem isso daí, vai me zoar, né. Tchau, tchau.